Estou saindo agora pra assistir um jogo entre Aparecida e a Napolina, que eu fui convidada pelo Pedro, aí que faz parte da Napolina. Então, tô indo lá assistir e eu vou gravar alguns momentos pra vocês. Vamos lá! Pois é, foi rapidinho o vídeo de hoje. O jogo tá acontecendo ali atrás. A Napolina tá ganhando de 1 a 0. E eu quero agradecer aí o convite do Pedro, junto com o Wesley, que é o treinador do Sub-20 da Napolina, pelo grande convite, por sempre tá me convidando aí pra acompanhar os jogos de vocês, tá? Vou finalizar aqui o vídeo agora, porque eu vou lá assistir o jogo, eu passei um pouquinho pra vocês. Teremos aí na próxima, tá bom?